Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Thiago Jonathan e da banda Forro Boys Mais precisamente do reencontro dos dois O que que aconteceu? Fique nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo Mas antes do meu dia um assunto, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Vale a pena lembrar que mais cedo eu trouxe um vídeo falando do cantor Rogerinho Ele que tá estourado em todo o Nordeste com a música Botadinha Saliente Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card Também vou deixar no final deste vídeo pra você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante e com certeza você vai gostar demais Pois é rapaziada, recentemente eu anunciei aqui no canal que teria um feat entre a banda Forro Boys E Thiago Jonathan, pra vocês que não sabem, TJ já foi vocalista da banda Onde fez uma história muito linda Que até hoje é lembrada pela aquela galera que curtiu a banda Forro Boys naquela época Pra vocês que não sabem, estou falando da música Menina Linda Que na minha concepção, esse feat entre os dois Seria um dos maiores feats da banda Forro Boys até esse exato momento Até porque teria um tom assim de nostalgia pra nós relembrarmos aquele velho tempo E aí Emerson, o que é que aconteceu? O feat foi bom? O feat não foi? Eu vou te falar tudo aqui neste vídeo Mas só pra relembrar para algumas pessoas que não sabem um pouco da história da banda Forro Boys Mas vamos relembrar um pouco A banda Forro Boys que surgiu ali, se eu não me engano muito bem agora Foi entre os anos de 2007 até 2009 Onde os seus idealizadores foram TJ, Thiago Jonathan e Roger Onde ambos na banda fizeram uma história muito linda Onde destacaram inúmeras músicas E entre essas faixas que eu particularmente gosto demais É a música Amor Virtual, Amor de Estudante, Só Moleque Doido E várias outras faixas que supostamente você que acompanhou o auge da banda Você conhece muito bem Posteriormente, a banda começou a fazer muito sucesso Eu acho que a banda Forro Boys dessas bandas de forró de teclado Foi uma das últimas bandas até o ano de 2018 Que tocou particularmente em todo o país E logo depois tivemos uma grande surpresa Que foi a saída de Thiago Jonathan na banda Onde na época diversas pessoas não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo Até porque Thiago Jonathan marcou demais sua história na banda Com suas músicas românticas Onde fizeram muito e muito sucesso Com a saída de TJ, Thiago Jonathan, Ronny Von Ele entrou na banda, onde ficou dividindo o palco ali com o Roger E Marcos Bahia, que sem sombra de dúvidas também é um dos caras cabeça da banda Posteriormente, o Roger também resolveu sair para seguir carreira solo E o Roger também não só saiu, como levou Marcos Bahia juntamente com ele Porém, não demorou muito Onde Marcos Bahia estava no projeto de Roger E ele resolveu voltar novamente para a banda Forro Boys E aí, ficou algo assim, digamos que não foi bom Mas ao mesmo tempo muito interessante Porque Thiago Jonathan, ele seguiu sua carreira solo Roger também seguiu sua carreira solo E Marcos Bahia ficou na banda E aí, na frente ficou Ronny Von e Geis O Geis que entrou ali com a saída de Roger Onde as pessoas gostaram bastante E as pessoas, até esse exato momento Estavam pedindo demais um feat entre Thiago Jonathan e a banda Forro Boys Até que uns meses atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que iria acontecer esse reencontro dos dois Onde a música escolhida da vez foi a faixa Menina Linda E eles lançaram um videoclipe onde foi gravado ali tipo um pocket DVD Onde estão lançando, se eu não me engano, música a cada semana ou a cada 15 dias E aí, Emis, o que você achou da música Menina Linda na voz de Geis e de TJ Thiago Jonathan? Eu mesmo, particularmente, rapaziada, não sei porque eu sou muito fã do nome Forro Boys Da marca Forro Boys, do jeito do Forro Boys cantar suas músicas Eu gostei pra caramba da música Menina Linda Claro, fui com uma das melhores músicas da banda Forro Boys Não, não ficou Mas ficou uma música muito interessante Que para os pães que acostumavam a curtir as suas músicas em barzinhos Pode ser que o rolê que for, deu aquela vontade de relembrar aqueles velhos tempos E no videoclipe, uma das cenas que mais me chamou a atenção Foi no finalzinho que rolou aquele abraço de TJ Thiago Jonathan com Marcos Bahia Cara, quando eu vi aquilo ali, dá até pra você se emocionar A música, nesse exato momento, está batendo mais de 300 mil visualizações Não foi uma música que viralizou pra bater milhões e milhões de visualizações E até nós entendemos essa quantidade de visualizações Porque não é fácil que nenhuma banda Forro Boys Que está passando por uma fase de reconstrução Lançar uma música e automaticamente nós ver milhões e milhões de visualizações Possa ser que juntasse a formação original de TJ, Marcos Bahia e Roger na frente E lançasse uma música pela marca Forro Boys Poderia acontecer a mesma coisa de não bater esses milhões de visualizações Mas visualizações, muitas das vezes, não significa nada Quando o objetivo da música é levar aquele tom de nostalgia E fazer os fãs reviver aquela época Então, na minha concepção, foi uma música que bateu muito certo Pra galera que curte mesmo a banda Forro Boys Porque a banda Forro Boys, eu costumo falar que a banda Forro Boys Dan Ventura, essas bandas mais antigas, Calcinha Preta Não comparando uma banda com outra, tá gente? Longe da minha pessoa Mas eu costumo dizer que essas bandas, elas não têm seguidores Elas têm fãs Então, querendo ou não, toda vez que lançar uma música A música vai pegar o número de visualizações pouco, pouco Mas vai ser uma banda, mas vai ser uma música em que as pessoas vão curtir bastante Então, assim, na minha concepção, eu gostei pra caramba Mas e você? Você que ouviu a música, você gostou? Não gostou? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião Pois ela será bem-vinda Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Falar um pouco da música Menina Linda Um feat entre a banda Forro Boys e TJ Tiago Jonathan Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, é só deixar aqui embaixo como foi anteriormente A sua opinião E eu espero vocês a qualquer momento Um abraço e até o próximo vídeo Tamo junto Tchau